Ae, é o chefe da putaria, né, porra? Ae, é o chefe da putaria, né, porra? Ae, é o chefe da putaria, né, porra? C-C-C-C-Tracy... DJ, DJ, DJ Neely, solta a botarinha DJ, DJ Neely, solta a botarinha DJ, DJ Neely, solta a botarinha Apenas o Dela Boneta, Potenta, 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 Apelido Dela Boneta, Chamada o Atenção das Pusas DJ Felipe Xoxa Fando e mochado, vim, te abando o Atenção das Pusas Fando e mochado, vim, te abando o Atenção das Pusas DJ 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 Billy, volta a potaria Meu chefe da potaria, né porra, você mesmo, DJ Billy Fando e mochado, casinha, esse é o DJ Billy, o chefe da potaria DJ Billy, volta a potaria